Olá, tudo bem? Eu sou o Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG Ambientalista Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania e esta é tv.terra, www.terra.org.br, uma TV via web, que é uma questão moderna. E nós já estamos aí desde 2012, 2013, com diversos programas, com diversas entrevistas, aqui no Ecologia e Cidadania, aqui na tv.terra. Para você fazer um trabalho escolar, para você se posicionar, para você conhecer mais, acesse o site da Ponto Terra e veja essa quantidade enorme de entrevistas ambientais que nós temos. Eu queria aproveitar e dizer que no dia 4 de abril, agora em 2013, uma quinta-feira, a Ponto Terra vai comemorar seus 13 anos de existência aqui no Estado de Minas Gerais, aqui na cidade de Belo Horizonte, e vamos realizar um ciclo de palestras lá na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade FUMEC, de manhã, de tarde e de noite. E você pode participar com a gente quando você vai ter a oportunidade de ver e de ouvir escritores ambientais, jornalistas ambientais, editores ambientais, apresentadores de televisão na área do meio ambiente, apresentadores de programa de rádio na área do meio ambiente. Então, 4 de abril, uma quinta-feira, 13º aniversário da Ponto Terra, na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade FUMEC, de manhã, de tarde e de noite. Dando sequência a série de entrevistas aqui do nosso Ecologia e Cidadania, às vezes com algumas ONGs, ONGs, do interior do Estado de Minas Gerais, que têm um trabalho árduo, um trabalho eficaz, mas um trabalho também inteligente, um trabalho alegre, hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com a direção do Instituto Paguz, da querida cidade de Simonésia. Estamos recebendo aqui o biólogo, o professor Baeta Neves, que é o diretor do Instituto Paguz. Baeta, em primeiro lugar, obrigado pela visita aqui a Ponto Terra. Para a gente é um prazer, obrigado pelo convite, né? Nós estamos muito satisfeitos em poder falar um pouquinho sobre uma coisa que está na essência, na alma do Instituto e de todos os seus componentes, que é a questão ambiental. Em primeiro lugar, vamos começar com você, a sua formação. Eu sou biólogo, tenho especialização também em ciências, ensino de ciências, trabalho também como gestor ambiental, sou analista ambiental, e professor universitário na área de gestão ambiental e educação ambiental. Agora nós vamos falar do Instituto Paguz. Conta um pouquinho, como é que começou essa história? O Instituto Paguz é interessante para todos os telespectadores, a gente, uma ONG, ela tem que ter, para começar, uma série de motivação. A principal são pessoas que têm a mesma intuição de querer contribuir para a melhoria da sua cidade ou do seu planeta, né? O Instituto Paguz nasceu de maneira informal, em 98, quando um grupo de professores, de outras pessoas da comunidade, a gente fazia excursões pelas matas da cidade, a gente fazia visitas ao Caparaó, fazia discussões em grupo, temas, estudos em conjunto, e algumas ações. Essas ações, e mais os churrascos de fim de semana, que faz parte da coisa, foram levando a uma afinidade muito grande. E nessa afinidade, além da afinidade, a gente verificou que a cidade, como praticamente toda a cidade do interior, as funções governamentais, às vezes, não são suficientes para atingir todas as demandas. E essa é uma demanda, a questão ambiental é uma demanda muito específica, que requer não só a vontade, o desejo de fazer, mas muita técnica, muita capacitação. Hoje, o Instituto Paguz existe de fato e de direito? Isso. Então, o Instituto Paguz, a partir de 2010, nós fizemos toda a formalização, ele, inclusive, já foi reconhecido como utilidade pública municipal, estadual, e tem já ações bem formalizadas, junto a vários órgãos de pesquisa, de ensino, parcerias. Por exemplo, em termos de pesquisa, nós temos parceria já com a FAPMIG, nós temos parcerias com o CMPQ, nós temos a parceria com a UFMG, e com várias outras instituições. Por que esse nome Paguz? O que significa essa palavra? Qual a origem dessa palavra? É, Paguz, na verdade, nós aportuguesamos um pouco a palavra, ela é de origem do latim, e ela quer dizer natureza, o campo. Isso é uma nomenclatura que vem lá da idade pré-romana, da era pré-romana, onde alguns povos que habitavam a região ali da Europa, eles veneravam a natureza, né? Eles acreditavam na sacralidade da natureza. Eles estavam mais certos que os homens de hoje, 7 bilhões de pessoas que o mundo tem hoje, com essa quantidade de carros infestando as nossas cidades, inclusive do Belo Horizonte, então esse povo é um povo mais inteligente que o povo de hoje, Bairro, né? Claro, eu acho que nós temos muito a aprender, né? E também nós aproveitamos para que o homem, eles adoravam a natureza como um todo, e o homem incluído, coisa que é um dos principais problemas que a gente tem na questão de educação ambiental, sobretudo, é porque o homem, ele é colocado à parte da natureza. Há uma dicotomia, a gente acha que o homem está aqui e a natureza é o parque, ou a área que está preservada do lado de lá. Depois que a gente começa a entender todos os sistemas ecológicos, toda a ligação entre o homem e a natureza, quer dizer, não é uma coisa separada, a gente passa a perceber melhor como integrar a esse ecossistema. A atividade do Instituto Paguz é realizada na cidade de Simonesa, lá é a sua sede, é uma cidade da chamada vertente ocidental do Caparaó, que o Bahia da Neve já colocou aqui agora, e que as pessoas, para se localizar, ficam perto de Manhuaçu, Manhua Mirim e Caratinha. Simonesa é uma cidade menor, uma cidade muito querida. Eu quero te perguntar em seguida sobre o Parque Nacional do Caparaó e essa proximidade de vocês. Simonesa, ela tem uma coisa especial, né? Além de ser uma cidade muito aconchegante, um povo hospitaleiro, né? Como é característica de nós mineiros, ela tem também os jovens, os professores jovens e até os anciões, eles têm aquela vontade de participar das atividades. Hoje, Simonesa da região, por exemplo, é o carnaval que é mais famoso da região de Simonesa. Mesmo sendo uma cidade de menor porte? Mesmo sendo uma menor porte. E aí tem um outro aspecto, que ela está cercada por Mata Atlântica, vários resquícios de Mata Atlântica importantes, e esses resquícios, eles fazem uma ligação até com o próprio Caparaó. Então, o Caparaó está próximo de Simonesa, a RPPN Mata do Sossego também, que é uma área importante de preservação da Fundação Biodiversa. Essa eu quero conversar muito com você, para a pessoa entender bem. Como o Baeta tem lá toda a sua ligação com o Simonesa, ele já fala logo Caparaó. Mas eu, como sou professor, sou ambientalista, e tenho meu viés político, eu falo Parque Nacional da Serra do Caparaó, mas ele já é íntimo lá. E agora ele começa a falar de uma coisa interessante, que é a Mata do Sossego. Fala em RPPN, que é a Reserva Particular de Proteção Natural, que está pertinho lá da cidade de Simonesa, e que tem o famoso muriqui, que tem o famoso monocarvoeiro, que é o maior primata da América do Sul, um animal em extinção, mas cujos trabalhos da Fundação Biodiversas melhoraram, ou ampliaram o número de espécies do monocavoeiro lá na Mata do Sossego. Realmente, a Fundação Biodiversa, com todo o trabalho de pesquisa, de proteção à área, ela logo que se instalou, ela cuidou dessa preservação, ampliou uma área muito grande de proteção. E a partir disso, isso é normalmente o que a gente, né, são etapas que você vai fazendo, às vezes simultaneamente, às vezes não, ela começou a desenvolver um projeto agora de ligação dos monocarvoeiros que estão em Simonesa, na Mata do Sossego, com a população que tem lá em Caratinga. Então, para fazer esse corredor ecológico, para que haja troca genética, para que haja uma área maior para o desenvolvimento da espécie, foi necessário todo um trabalho que está sendo realizado de educação ambiental. Pela Fundação Biodiversas? A Fundação Biodiversas fez a parceria com o Instituto Paguz, porque também uma estratégia importante, além da capacitação técnica do Instituto, é o fato do Instituto ser formado por cidadãos simonesienses. Isso é importante? Isso é importante, facilita o contato, né, e facilita a divulgação, a troca de experiências, né. Então, nós fizemos essa parceria e acabamos por trabalhar em mais de 20 escolas, em 10 comunidades no ano de 2012, com uma cartilha que nós escrevemos em conjunto, com vídeos, com oficinas, e foi uma participação muito interessante, né. Um trabalho arroz com feijão, um trabalho de dedicação mesmo. Eu queria aproveitar e comentar com o meu telespectador, com o meu querido internauta, que uma das grandes figuras do ambientalismo mineiro, Ângelo Machado, o professor Ângelo Machado, que hoje é o presidente honorário, ou o presidente emérito da Fundação Biodiversas, recebe, na sexta-feira, dia 8 de março, o título de acadêmico da Academia Mineira de Letras. Parabéns, professor Ângelo Machado, nosso mestre, nosso decano, nosso orientador, você merece essa grande homenagem. Eu também, em nome do Instituto, gostaria de agradecer muito o professor Ângelo, porque ele foi o principal mentor dessa parceria, né, ele reconhecendo o nosso trabalho, ele foi o principal mentor disso, e é um exemplo a todos nós, né, que mexemos com a questão ambiental, é a atuação do professor Ângelo. Ele realmente é um exemplo, foi mais do que merecido. Vocês realizam todo ano, talvez esse ano, 2013, vai ter você que vai falar, uma amostra que tem que ver com a questão cientista, científica, qualquer coisa nesse sentido. O Instituto, ele tem três bases, né, a questão da ecologia, a cultura e a cidadania. Dentro dessa perspectiva, o Instituto também procura trabalhar na formação acadêmica dos alunos, professores, né, da cidade de Assensas. Então, a gente criou uma feira, uma amostra, cujo, uma amostra se chama Amostra Simonesiense de Trabalhos Científicos. Eu sei que vocês já realizaram duas, em 2011, 2012, o sucesso, até me convidou, não pôde ir. Vai haver a feira, a feira ou não? A amostra. A amostra. É, uma amostra que vai acontecer agora, dia 3, 4 e 5 de julho, e ela tem como objetivo principal a alfabetização e a divulgação científica. Eu quero saber, a Sociedade Civil de Simonesia participa dessa amostra? Nós tivemos na primeira amostra, a primeira amostra, nós tivemos uma participação de mais de 50 trabalhos. Os professores o tempo todo apoiando seus alunos, tanto na elaboração quanto na apresentação. E o que é mais interessante, num período de greve, foi um período em Minas Gerais, marcado por uma greve que durou mais de 60 dias. E mesmo assim saíram trabalhos maravilhosos, muito capacitados, muito competentes os trabalhos. Tanto assim que nós, os trabalhos premiados lá, os dois melhores, vieram para uma feira aqui na UFMG, que é a UFMG Jovem, e tirou o primeiro lugar no ensino médio. E aí entra a alegria nossa de ver a missão cumprida. Os meninos foram premiados com uma viagem para a SBPC. Quer dizer, isso é só um ponto que começa e essa linha não para. Isso é uma motivação, os alunos foram para o Maranhão, primeira vez que viajaram de avião. Em outubro, foram convidados para fazer a mesma apresentação no Recife. Isso incentiva, além de toda essa participação que já havia, para você ter uma ideia, nós contamos na primeira amostra com 60 voluntários e na segunda com 40, que ela foi um pouquinho menor. E nessa terceira nós fomos esperando por volta de 100 voluntários para ajudar no dia da realização da feira. Quer dizer, ela é um envolvimento total, ela realmente ter a proposta de ser um marco acadêmico para a cidade, ela ficou, inclusive ela consultou nos dois programas de governo, dos dois candidatos, como proposta de governo, de apoio. Eu conversei aqui hoje com Baeta Neves, que é o diretor do Instituto Pagus, da querida cidade de Simonesa, que é nosso convidado para o dia 4 de abril. E lá me dá um abraço na comemoração do 13º aniversário da Ponto Terra. E eu quero agradecer a você, telespectadora, você, internauta, pela sua audiência. Fique sempre conosco e até o próximo programa. Fique sempre conosco.